Paz do Senhor, igreja, vamos ficar em pé e fazer uma oração para iniciar mais um culto de adoração ao Senhor. Santo Deus, Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Novamente estamos aqui na Tua casa, meu Deus, e por isso te agradecemos pelo privilégio de estar aqui. É uma honra muito grande, meu Senhor, poder vir na Tua casa e Te adorar. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa honra. Meu Deus, aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, aqui estão os Teus pastores, Senhor. Nós viemos aqui para Te adorar nesta noite, viemos para Te render glória, para Te dar louvor, para dizer que o Senhor é grande, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o Deus da nossa vida, meu Pai. Senhor, aceita o nosso louvor nesta noite, Senhor. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos Te bem dizer, queremos, Senhor, Te agradar nesta noite, meu Deus. Permita-nos, Senhor, Te alcançar, alcançar o Teu santo espírito, e que haja um mover sobrenatural neste lugar. Que as pessoas sintam a Tua presença, que a Tua glória, que o Teu poder se manifeste neste meio. Que possamos, Senhor, também ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa nos dar consolo, que o Senhor possa nos dar direcionamento, que o Senhor possa acalmar os corações nesta noite, que o Senhor possa falar com cada pessoa que está aqui, meu Deus. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia de mim, Senhor. Aceita o nosso louvor, ó Deus. Tem misericórdia em nós, nós Te pedimos. E abençoa todos que estão aqui, eu Te peço. Por favor, amém. Abre a Tua Bíblia comigo, no livro de Salmos, no capítulo 62. Salmo 62. Eu vou ler os 12 versículos. Começa assim. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar de sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem. Mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus. Porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade. E os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vós ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Deus falou uma vez, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Pois retribuirás a cada um, segundo a sua obra. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Manifesta-te, ó Senhor, transformai o meu viver. Pois eu quero conhecer as profundezas. Quero agora me humilhar. Vou buscar a tua face e me livrar dos caminhos mais. Já posso ouvir tua voz, a terra assarou. A tristeza já morreu e a alegria adorou. O que o olho nunca me humilhar. O que o ouvido nunca estudou. E o coração nunca sentiu. É o que Deus nos preparou. A tristeza já morreu e a alegria adorou. Ele ósar, Ele purifica, abre a porta da prisão, Como a sua taxa dente transformou numa gração. E o povo santo desce, como Elias assim vê Este povo santo pulo, que tá aqui mais de uma vez Ele faz as maravilhas, de um pão da prisão E Felipe arrebatou, numa outra dimensão Pois Enoque foi pro céu, e Elias foi depois E agora é a igreja, onde arraste o Senhor? Ele sara, ele purifica, abre a porta da prisão Com a sua sacerdente, transformou numa nação E o povo santo desce, como Elias assim vê Este povo santo pulo, que tá aqui mais de uma vez Ele faz as maravilhas, de um pão da prisão E Felipe arrebatou, numa outra dimensão Pois Enoque foi pro céu, e Elias foi depois E agora é a igreja, onde arraste o Senhor? Manifesta-te, ó Senhor Manifesta-te, ó Senhor Manifesta-te, ó Senhor Manifesta-te, ó Senhor Uma chuva que cai A minha alma Uma chuva que vem Da cruz de Jesus Este sangue que entra Em minhas rendas Me faz conhecer Quem é o meu Pai Pela Sua ferida Eu pude ser sarado Este sangue tem poder Este medo de lado Pela Sua ferida Eu pude ser sarado Este sangue tem poder Deixe o medo Deixe o medo de lado Deixe o medo de lado Pela minha alma E cura o meu Pai Sangue de Deus Que me fez Que me fez Meu DNA Meu DNA Tenho código Do filho de Deus Do filho de Deus Que me fez Do filho de Deus Meu DNA Tenho código Do filho de Deus 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 Chuva de Deus Chuva de sangue Eu sinto a tua raiz Água minha alma Segura o meu Pai Sangue de Deus Que me fez Do filho de Deus Meu DNA Tenho código Do filho de Deus Glória a Deus Glória a Deus Abram a Bíblia em números Capítulo 23 Números capítulo 23 O pastor José Luiz Está em Cuiabá Porque o genro Do pastor Doutro Lá Sofreu um acidente De carro E faleceu E a filha dele Que era casada Com esse rapaz Tem uma bebezinha De seis meses Então ela ficou viúva Com uma bebezinha O pastor ligou Falou pastor José Luiz Precisamos que o senhor Venha pra cá Pra nos dar uma palavra De socorro E aí ele foi Acabou indo de última hora Por isso que ele não está aqui Nessa noite Volta amanhã Mas nós sabemos O Deus em quem temos crido Sabemos Que Deus Está no controle De tudo Que a morte Faz parte Dessa vida E que o senhor Jesus Cristo Ele nos deu A vida eterna Que este corpo É falível É corruptível E a morte É o único inimigo De Deus A ser derrotado Né irmãos Então O importante É que ele está Na glória Com Jesus Amém Eu quero que vocês Leiam comigo Números 23 Do 19 Ao 23 Olha que lindo Irmãos Deus Não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que ele se arrependa Por ventura Tendo ele dito Ele não fará Ou havendo ele falado Ele não cumprirá Eis que eu recebi Mandato de abençoar Pois ele tem abençoado E eu não o posso revogar Não se observe Iniquidade em Jacó Nem se vê maldade em Israel O Senhor Deus É com ele E no meio dele Se ouve a aclamação De um rei É Deus Quem vem te tirando Do mundo e do Egito E as suas forças Serão como a de um boi selvagem Contra Jacó Contra o povo de Deus Não haverá encantamento Nem adivinhação Contra Israel Agora se dirá De Jacó e de Israel Grandes coisas Tem feito o Senhor Deus Deus Não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Há promessa Para o povo de Deus Há promessa Do Senhor Sobre a sua vida E ele Vai cumprir Porque a palavra Do Senhor Não volta vazia Crê somente Toma posse Da sua vitória Nessa noite Em nome de Jesus Quando eu olhar Bem nos seus olhos Te abraçar É o meu desejo Poder dizer Jesus eu amo você Poder estar Assim tão perto Neste momento É o que eu preciso Meu coração é teu Senhor de ti Não desisto Tanta saudade Eu sentirei de ti Nunca mais eu esquecerei Do teu amor Do teu carinho Daquele homem Daquele homem tão lindo Toque agora o meu coração Faz a minha alma ir até o céu Quero sentir a tua proteção Debaixo das asas Onde estiveres quero estar também Contigo junto eu irei além Cantando glórias ao reino Pra todos Vem Amém Quando eu olhar Bem nos teus olhos Te abraçar É o meu desejo Poder dizer Jesus eu amo você Poder estar Assim tão perto Neste momento É o que eu preciso Meu coração é teu Senhor de ti Não desisto Tanta saudade Eu sentirei de ti Nunca mais eu esquecerei Do teu amor Do teu carinho Daquele homem tão lindo Toque agora o meu coração Faz a minha alma ir até o céu Faz a minha alma ir até o céu Quero sentir a tua proteção Debaixo das asas Onde estiveres quero estar também Contigo juntos Contigo juntos Contigo junto eu irei além Cantando glórias ao reino Cantando glórias ao reino Cantando glórias ao reino Faz a minha alma ir até o céu Quero sentir a Tua proteção Aonde estamos? Debaixo das asas Onde estiveres quero estar também Contigo junto eu irei, amém Cantando glórias ao reino sem Pra todos sem haver Toque agora o meu coração Faz a minha alma ir até o céu Quero sentir a Tua proteção Debaixo das asas Onde estiveres quero estar também Contigo junto eu irei, amém Cantando glórias ao reino sem Pra todos sem haver Amém Amém Amém. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Vamos que vamos! Glória a Deus! Aleluia! Assim como a costa anseia por água Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti, rei meu Quero ouvir, igreja! Só vocês conhecem! Assim como a costa anseia por água Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti, rei meu E Deus meu Faz chover, Senhor, Jesus Derrama a chuva nesse lugar E com teu rio, Senhor, Jesus Inunda o meu coração Faz chover, Senhor, Jesus Derrama a chuva nesse lugar Enquanto eu rio, Senhor, Jesus Inunda o meu coração Assim como a costa anseia por água E como terra seca precisa da chuva E como terra seca precisa da chuva E com teu rio, Senhor, Jesus E com teu rio, Senhor, Jesus Derrama a chuva, Senhor, Jesus Derrama a chuva nesse lugar E com teu rio, Senhor, Jesus E com teu rio, Senhor, Jesus Inunda o meu coração Inunda o meu coração E com teu rio, Senhor, Jesus Faz chover, Senhor, Jesus Faz chover, Senhor, Jesus Faz chover, Senhor, Jesus Vai chover, Senhor, Senhor, Jesus Derrama a chuva nesse lugar E com teu rio, Senhor, Jesus Jesus, irão dar o meu coração Glória a Deus, Salmo 121 Aleluia Amo esse Salmo Tem a ver com o que eu falei, né? Por acaso Deus iria prometer e não cumpriria? Ele não é homem para que minta Agora, olha o que diz Eleva os meus olhos para os montes E de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Vem daquele que fez os montes No monte não está o meu socorro Mas o meu socorro vem daquele que fez os montes Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não dormitará Eis que não dormitará Nem dormirá aquele que guarda Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a sombra a tua mão direita De dia o sol não te ferirá E nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua vida O Senhor guardará a sua saída E a sua entrada Desde agora e para todos sempre Amém e amém Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Eleva as suas mãos agora E glorifique aquele que é digno De toda honra, todo louvor e toda glória Preste um culto racional ao Senhor Agora faça o seu culto aí Que eu faço o meu culto aqui Para aquele que é digno Para aquele que permite que você esteja em pé Para aquele que permite que você ande Para aquele que permite que você respire Você está aqui hoje Por causa da misericórdia E da longanimidade E benignidade do Senhor Jesus Amém? Aleluia Ao erguer as minhas mãos A muralha cairá Ao erguer as minhas mãos O inimigo fugirá Pois ao céu que está em mim É o céu de Jeová Faz o inferno estremecer E o crente triunfar Pode o surdo até ouvir Pode o mundo até gritar E o milagre acontecer Se você acreditar Sou profeta no Senhor E essa ordem Deus me deu Pois ao céu que está em mim É o poder que move a mão de Deus Sinta o som de Deus Veja o poder Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não resistirá Levante as mãos e adore em Deus Está neste lugar Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não resistirá Levante as mãos e adore em Deus Ao erguer as minhas mãos A muralha cairá Ao erguer as minhas mãos O inimigo fugirá Pois ao céu que está em mim É o céu de Jeová Faz o inferno estremecer E o crente triunfar Pode o surdo até ouvir Pode o mundo até gritar E o milagre acontecer Se você acreditar Sou profeta no Senhor E essa ordem Deus me deu Pois ao céu que está em mim É o poder que move a mão de Deus Aleluia Se não sou de Deus Veja o poder Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não resistirá Levante as mãos e adore em Deus Está neste lugar Veja o poder Sou de Deus Veja o poder Veja o poder Levante as mãos e adore em Deus E o mal agora Levante as mãos e adore em Deus Está neste lugar Se não sou de Deus Veja o poder Seja sacudido pela força e o poder Agora todo mal já não resistirá Levante as mãos e adore em Deus Está neste lugar Glória a Deus Glória a Deus Esperando estou Seja sacudido pela força e o poder Sei que clamas por mim Esperando estou por eu agir Seja sacudido pela força e o poder Seja sacudido pela força e o poder Batiza-me com o poder Batiza-me com o poder Batiza-me com o teu fogo Batiza-me com o teu fogo Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Sei que tem ciúmes de mim Sei que clama por mim Esperando estou o Teu agir Feito de Deus Sopra em mim Sei que tem ciúmes de mim Sei que clama por mim Esperando estou o Teu agir Vento de Deus Sopra em mim Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez De novo, igreja. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti, os meus dias me verebro a Ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti, os meus dias me verebro a Ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti, os meus dias me verebro a Ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti, os meus dias me verebro a Ti, Teu Espírito Santo. Batiza-me. Batiza-me com Teu povo. Batiza-me com Teu povo. Batiza-me com Teu povo. Batiza-me com Teu povo. Santo, Santo, Santo Espírito. Glória a Deus. Irmãos, como o pastor sempre pede pra gente orar e ler, e o pastor tem um ritual que ele gosta sempre que a gente faça no culto quando ele não está. E ele pediu pra perguntar se tivesse alguém aqui hoje que tivesse algo que só Deus pode resolver. Pra que viesse aqui na frente, pra que a gente pudesse orar, o mês está acabando de abril, nós estamos entrando quase no mês de maio. Tem coisas que estão presas, que o diabo está tentando segurar, mas em o nome de Jesus, como está sendo dito? Desde o começo do culto, aquilo que o Senhor prometeu é fiel pra cumprir, e o nosso socorro virá do Senhor, em o nome de Jesus hoje. Coloca diante do altar, tem alguém que tem algo que só Deus possa resolver? Vem aqui na frente, nós vamos orar. Coloca diante do altar agora do Senhor, aquilo que você tem, que só o Senhor pode resolver. Coloca agora, porque Deus virá ao seu socorro, em o nome de Jesus. Pode vir mais pra frente, presbítero Paulo, sobe aqui pra orar pelo povo, por favor. Glória a Deus, aleluia. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Tudo, não é alguma coisa, não é de vez em quando. Entrega o seu caminho ao Senhor, entrega e confia ao Senhor, e ele tudo fará, amém? Aleluia. Feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça, mas você só abaixe a cabeça ao Senhor Jesus. Você está na presença de Deus agora. Senhor Deus, Teu é o poder, a honra, a glória e o louvor. Eu agora entro na Tua presença. Me revesta agora de autoridade, Senhor Deus. É me dado autoridade aqui na terra, para orar sobre os enfermos. Sobre os necessitados. E agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu peço agora. Se retire agora todo o mal que há no meio da Tua igreja. Eu repreendo agora a doença. Eu repreendo a enfermidade. Eu repreendo a discórdia entre o meio do Teu povo. Sobre aqueles que estão buscando a Tua presença agora, Deus. Em nome de Jesus. Que lares sejam restaurados. Que a presença do Senhor possa habitar dentro de você agora, nesse momento. Abra o Teu coração. Entregue a Tua vida ao Senhor. E o mais Ele fará sobre a Tua vida agora. Em nome de Jesus. Senhor. Sabemos que nesse mundo temos muitas aflições. Temos lutado. E o Senhor tem nos dado a vitória a cada momento. Nós te agradecemos por estar na Tua casa agora. Sendo revestido de poder. Sendo revestido de autoridade. Recebendo a palavra que vem do céu. Porque a palavra dita de cima desse púlpito. É a Tua palavra, Deus, sobre o Teu povo. Agora. Eu determino agora. Igreja, levanta a Tua cabeça agora. Em nome de Jesus. Comece a glorificar o Deus de Israel. Comece a buscar o Teu Deus. Comece a se arrascar na presença do Seu Deus. Porque eu posso clamar. Para pedir para que Deus ouça o Teu clamor. Mas só você pode abrir o Teu coração. Para engrandecer o Teu Deus. E concordar agora. Com a palavra que estou dizendo. Receba de Deus agora. Receba o poder de Deus sobre a Tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. De Deus. Em nome de Jesus. Receba. Receba. Diga, igreja, eu recebo. A minha bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sei que Tu estás. Ao meu lado posso descansar e confiar Pelos vales pensei em estar sozinho Mas a tua mão me alcançou No silêncio você me ensinou A seguir em paz sem duvidar Sei que tu estás ao meu lado Posso descansar e confiar Pelos vales pensei em estar sozinho Mas a tua mão me alcançou No silêncio você me ensinou A seguir em paz sem duvidar Sem duvidar Sem duvidar Tudo pode o que crer Não há razão para ter medo Ele é Deus de palavra Você tem tudo pra vencer Tudo pode o que crer Não há razão para ter medo Ele é Deus de palavra Você tem tudo pra vencer Tudo pode o que crer Não há razão para ter medo Ele é Deus de palavra Você tem tudo pra vencer Tudo pode o que crer Não há razão para ter medo Não há razão para ter medo Ele é Deus de palavra De palavra Você tem tudo pra vencer O que crer Não há razão para ter medo Tudo pode o que crer Não há razão para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo para dizer Quando ninguém mais acreditou em você Ele deu a vida dele na cruz Porque ele sabia que você iria vencer E ele sabia que você iria vencer Não pela tua força Não pelo teu braço Mas porque ele disse que você venceria E porque ele venceu Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Ele crê em você Ele te dá sabedoria Ele te dá um insight Ele te dá ação Só falta você agir Para chegar na sua bênção Sabe por quê? Ele é Deus De palavra Você tem tudo para vencer Tudo pode Tudo pode O que quer Não há razão para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo para vencer Oh 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 Aleluia, vamos tirar as ofertas De um envelope na sua cadeira Glória a Deus Obrigado Jesus Por tudo que tens feito Não seríamos nada Senhor Não teríamos nada Seria jogado Ao azar que Que não existe, né É o descaso Seríamos jogados ao descaso Mas temos um Deus que cuida de nós Temos um Deus que se preocupa por nós E como diz o primeiro mandamento Diz assim Por favor, me ame sobre todas as coisas Eu sou o seu Criador Eu sou o que cuida de você Eu sou o que te desenhou O que te sonhou Você é o meu sonho Diz o Senhor Não fique no descaso Não fique abandonado Mas saiba que tem um Deus Um Deus que se preocupa por você Em nome de Jesus E esse Deus está aqui Em espírito e em verdade Nós podemos sentir a sua presença Aleluia Em nome de Jesus Irmãos Essa parte do culto É uma verdade absoluta Óbvio que tem que ser feito De todo o coração Tem que ser feito Com a sua condição Porque Deus não obriga ninguém Porque Deus não pede Nada além daquilo que podemos Ofertar Deus é um Deus justo Deus é um Deus justo Então Que essa oferta Esse dízimo Esse pacto Possa vir do nosso coração Possa vir do nosso melhor Tire do seu melhor Amém Eu posso dar um testemunho pra vocês Que eu estava numa pressão enorme Desde o final do ano passado Pra poder alcançar um objetivo E a coisa não ia A coisa não ia Eu já tenho pactos com Deus E assim Eu coloquei meu carro pra vender Pra poder Pagar uns compromissos De investimento Que graças a Deus A gente está fazendo E eu vendi meu carro Eu já comprei esse carro Já dizimei do dinheiro Que eu tinha comprado esse carro Já tinha dizimado Mas eu tinha colocado o carro Pra vender E eu falei assim Quer saber? Eu vou dizimar desse carro Eu vou dizimar desse carro E graças a Deus Eu pude vender o carro E eu transferi o dinheiro Pro pastor As quatro da tarde Numa segunda-feira Antes de ir pro culto Quando foi cinco da tarde Meu telefone tocou Diante de Deus Estou aqui diante de Deus Falando Que Deus me mate Se eu estiver falando A mentira aqui Às cinco da tarde Tocou meu telefone Algo impossível Eu já tinha mandado A papelada Já tinha passado tudo Pra esse cliente E ele me ligou Eu estava indo No caminho pra casa E eu tinha que cumprir Uma missão Num outro estado Eu e a pastora Rebeca Nós tínhamos que ir Cumprir um compromisso E aí eu falei pra ela Se eu não conseguisse Fechar Essa assinatura Nós não teríamos como ir E aí Quando eu cheguei em casa Ela falou E aí Eu falei assim Olha Você não acredita Acabei de receber uma ligação Falou que vai mandar No meu e-mail E aí Eu chego em casa Vou pra academia Faço rápido exercício Pra ir pro culto Na segunda noite Quando eu Terminei o meu exercício Que eu olhei no meu celular O papel tava lá Assinado Eu vinha tendo Uma pressão enorme Do CEO da empresa Do vice-presidente da empresa Do Do vice-presidente financeiro Uma pressão enorme Eu cheguei a ouvir No dia Em que eu recebi Meu chefe Me falou assim O pessoal Porque a empresa Trocou toda a cúpula E aí O pessoal O meu chefe Falou assim Olha O pessoal Novo aí Tá dizendo Será que você tem Capacidade de pegar Essa assinatura Por mais que Que Esteja a situação Quando você é desafiado O inimigo Não tá desafiando você Mas o inimigo Está desafiando o seu Deus E aí Quando eu ouvi isso Naquele dia O diabo me desafiando Eu falei assim Ah diabo Pensei né Agora eu quero ver Como você vai agir E aí eu coloquei O propósito E quando o dinheiro Caiu pra mim Na segunda-feira Na segunda-feira mesmo Eu fiz O depósito pro pastor E antes de Subir da academia Pra casa Antes de chegar no culto Na segunda-feira O papel estava assinado E eu falei Vai seu sujo Seu diabo sujo Você tá debaixo Do meu pé Porque a palavra do Senhor Diz que o povo Perece por falta De conhecimento Mas eu sou pastor E sou cabeça Não sou cauda Eu ensino o meu povo E aprendo com o meu pastor E as coisas que estão escritas Nessa Bíblia Como foi lido aqui hoje São verdade Porque as promessas De Deus Para nós São sim As promessas De Deus Para nós São sim Então eu vou dizer Se você puder Faça além Porque a palavra do Senhor Diz que o servo bom Faz além O servo bom Faz além O servo bom Eu vou consultar Minha esposa Espera aí Que eu vou consultar A minha família Meu filho Se ele pode mudar De escola Porque vai que a logística Demore E tal E não sei o que Abraão saiu Abraão saiu É fé É propósito É confiança É obediência Então Faça Além Irmãos Eu estou dizendo Para você Faça além Às vezes vai parecer Eu às vezes Pareço assim Que Eu falo Mas será que eu vou conseguir Se eu fizer esse pacto Às vezes a cabeça humana E nós vamos aprender isso hoje Ela combate Você tem que combater Contra a sua própria ideia Contra o seu próprio pensamento Então Aí que eu faço Que eu desafio O desafio vem para o meu lado Eu jogo para o lado do inimigo Falo Agora você vai ver Amém E com certeza Nós iremos colher Com certeza A bênção Pode Às vezes Ao nosso ver Demorar um pouquinho Mas Assim como Deus disse a Abraão Abraão Fique tranquilo filho Sai da tua tenda Olha para o céu Olha para as areias Aí do mar Conte Essa será a multidão De filhos Você será pai Fique tranquilo Abraão Amém Irmãos Fique tranquilo Fique tranquilo Somente Obedeça a Deus Vamos ofertar Vamos dizimar Esse é um momento importante Para a sua vida Deus não pede nada Além daquilo que você pode dar Nós Não queremos Que você dê além Nós não queremos Que você dê Se você não quiser Não dê Não dê Nem Deus quer Deus não quer Nem é o que é ilícito Deus quer Para que você Possa mostrar Com que o bolo Que ele te deu Você está dando O primeiro pedaço Para ele É isso Ele quer sentir Teu coração É isso É este É o pacto De Deus Conosco Amém Então vamos ficar de pé Eu vou orar Sobre a sua oferta Ficam todos de pé Todos de pé Nós vamos orar Senhor amado Em nome de Jesus Eu não conheço A situação do seu povo Eu não conheço A situação individual Dos que estão aqui Mas Senhor Eu sei Que dos principais motivos Que afetam A nossa vida Que afeta A vida do casal Que afeta A vida da família Que afeta A vida dos filhos É a parte financeira Senhor Em nome do Senhor Jesus Eu declaro aqui Pelo seu Espírito Santo Porque Senhor Nós só temos a Ti Nós só temos a Ti Como recurso Tu és o nosso recurso Senhor Eu determino aqui A sua bênção agora Se há algo amarrado Se há algo na vida Senhor aqui Em nome do Senhor Jesus Por este ato Por esta oferta Por este dízimo Seja Senhor O mínimo que for Ô Senhor Nós sabemos Se for de coração O Senhor receberá E Senhor Como diz a sua palavra Abra as janelas dos céus Senhor Esteja conosco Nos milagres Senhor Esteja conosco Não nos abandone A hora que nós Entrarmos Senhor Nas reuniões A hora que nós Entrarmos no nosso trabalho A hora que nós Tomarmos as decisões Senhor Esteja conosco Não para decidir Mas porque Senhor O Seu Espírito Santo Estando conosco Nós saberemos Como decidir Em nome do Senhor Jesus Eu determino Toda sorte de bênção Para este povo Em nome do Senhor Jesus Agora Vidas estão sendo mudadas Aqui neste lugar Não só por este momento Mas por todo o culto Eu determino A bênção Aqui hoje Em nome de Jesus E todo o demônio Todo o diabo É destruído Vai para o lago de fogo Vai para o extermínio Saia das nossas vidas Saia da vida deste povo Em nome de Jesus Agora Amém Amém Glória a Deus Vamos ofertar ao Senhor Eu vou cantar o projeto então Amém Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tiram fome nem cedo Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doentes Banda que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca cansavam A roupa nunca envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Mas que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Houve um pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinham fome nem cedo Não tinham fome nem cedo Pois Deus estava com ele Aleluia Aleluia Fazendo assim Um povo em pleno deserto E não havia doentes Banda que vinha do céu Matava a fome daquela gente Agora faz um passinho Agora faz um passinho Um passinho Um passinho Que a pura do caixa A roupa não me merecia Sapatos não treinavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Mas que Deus é esse que está por perto Que vai fazendo o seu projeto no deserto Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Graças a Deus O que é que é isso? O pastor foi embora O ataque dele, que ele fala que ele está atacado Veio para mim, irmãos Então agora aguenta Graças a Deus Obrigado Jesus Filipenses 4 Graças a Deus Filipenses 4 Amém Filipenses 4, 8 Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco, graças a Deus, a pregação chama, mente e o campo de batalha, é um livro que eu li, é um livro que eu li, amém? Senhor, em nome de Jesus, Seu Espírito Santo, tome conta agora nesse lugar, mais ainda Senhor, em nome de Jesus, não deixe Senhor, que possamos perder o foco, não deixe que a nossa mente vague, não deixe Senhor, que o nosso pensamento viaje, mas, que nós possamos estar focados, no que o Senhor tem para nós, nessa noite, em nome de Jesus, todos os problemas, todos os desafios, tudo Senhor, que viveremos nessa semana, dependem dessa palavra, usa Senhor o vaso, em nome de Jesus, faça Senhor, com que possamos sair daqui melhores, sabendo o que temos que fazer, sabendo Senhor, exatamente a sua vontade, em nome de Jesus, amém, irmãos, aqui está, todo o ponto, aqui é o campo de batalha, aqui está onde o diabo te ataca, o diabo te ataca aqui, a sua cabeça, os seus pensamentos, são multidões, de elétrons, em choque, pensando a todo momento, e o pensamento gera atitude, o pensamento gera atitude, a mente, é onde estão os nossos pensamentos, a mente pode-se dizer, que são os olhos do coração, o que você tem no seu coração, é praticamente aquilo que você pensa, lembra que, tem um versículo que diz assim, que o mal, ele não vem de fora para dentro, mas o mal vem de dentro para fora, o mal vem de dentro para fora, então tem algo dentro de nós, que precisa ser mudado, que precisa ser renovado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser aperfeiçoado, nós estamos sempre aptos a aprender, a crescer, estamos aptos sempre a reciclar, nós somos um tipo de ser, em que nós temos que nos reciclar, em todo o momento, em toda oportunidade, nós temos que estar aptos a aprender, até com as crianças, nós temos que observar, até como as crianças, reagem, vivem, se alegram em alguns momentos, e a palavra diz, que aquele que não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus, então, é necessário até para nós, observarmos as crianças, e ver como as crianças reagem, você pode saber, que a criança perdoa, mais fácil do que o adulto, isso é uma observação, que você pode fazer, você pode perceber, que uma criança, ela se satisfaz, com coisas mais simples, do que os adultos satisfazem, eu lembro a história, de um amigo meu, que foi, levou o filho dele, para comprar, um brinquedo, no shopping, entrou na loja, e na verdade, ele queria o brinquedo, para ele, ele queria, porque nós temos traumas, na nossa geração, a minha, desculpa, mas é verdade, é que a gente tem que mortificar, né, os nossos traumas, e viver, mas nós temos alguns traumas, eu tenho trauma de sucrilhos, por exemplo, até hoje eu como, porque minha mãe, nunca podia comprar sucrilhos, e eu comia sucrilhos, só na casa da minha avó, então eu vou dizer para você, toda compra agora, eu passo, eu vejo os sucrilhos, eu coloco dentro do carrinho, às vezes nem sei, se eu vou comer, mas eu coloco dentro do carrinho, nós temos, e eu tinha trauma também, de carrinho de controle remoto, hoje nessa geração, sei lá, você controla, o Gabriel, o Gabriel teve lá em casa, com o drone, o Gabriel levou um drone, o drone tirou foto da gente, do lá de cima, e eu lembro que esse amigo, entrou num, na loja, e ele queria comprar, o carrinho de controle remoto, que ele estava querendo se satisfazer, chegou lá, o filho dele agarrou, aqueles trator de plástico, sabe, o tratorzinho, que tem a, você aperta com a mão, ele levanta assim, e o filho dele agarrou aquilo, bonito, amarelão, grandão, a criança, ela não olha o valor, ela não, se agarrou naquilo, e se apega com as coisas mais simples, a criança se apega com as coisas mais simples, nós temos que aprender com as crianças, nós podemos até ter as coisas sofisticadas, mas quando nós não pudermos, ter, por alguma circunstância, nós temos que nos satisfazer, nas coisas mais simples, eu lembro que, nós fizemos uma viagem uma vez, para Lambari, porque lá no passado, toda a família Moisés, ia para um hotel, lá em Lambari, e aí nós fomos para Lambari, chegou lá em Lambari, irmão, se vocês olhassem o hotel, vocês iam falar misericórdia, eu não tinha nem dinheiro, para pagar o hotel, mas assim, olhando a olho nu, e nós ficamos ali na piscina, com o azulejo quebrado, e a nossa maior diversão, foi que, a gente encontrou, que o melhor do hotel, era o suco, a mulher fazia um suco, e nós ficamos tomando suco de coco, suco de melancia, agora vai qual pastor? Vamos tentar esse de abacaxi aí, vamos nesse de abacaxi, e as coisas são alegres, nós temos que pegar, as coisas da criança, isso é uma coisa, então eu quero dizer para vocês, aqui está todo o segredo, o homem, às vezes quer agradar a mulher, com coisas sofisticadas, para ele mostrar, ou para ele, querer fazer, mostrar a importância da mulher para ele, mas o que a mulher quer do homem, é só a fidelidade, se o homem mostrar para a mulher, que ele é fiel, que ele está com ela em todo o tempo, que ela é a mulher da vida dele, que os dois vão envelhecer, a mulher, óbvio que precisa, não é mulheres? Eu ia falar, não precisa de mais nada, mas precisa, precisa sim, de algumas coisas, mas esse é o principal, e o homem às vezes tem a preocupação, então a mente do homem, a mente da mulher, são diferentes, a mulher é mais visual, a mulher é mais, nós já falamos várias vezes sobre isso, mas, eu quero, focar e fazer com que você foque aqui, porque eu tenho certeza, que quando eu falei aqui, de uma viagem, quando eu falei, de um brinquedo para o filho, ou quando eu falei, da fidelidade, a sua mente já vagou, para algum pensamento, ou para alguma lembrança, e isso te levou, e você perdeu algumas palavras, que eu falei aqui, porque isso é a complexidade, a complexidade da nossa mente, de estar focado, a complexidade da nossa mente, de estar concentrado, num pensamento, e aqui como disse, diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, a Bíblia está nos aconselhando, a levarmos a nossa mente, somente os pensamentos bons, a partir daí, você já deletou, vários programas de televisão, da tua cabeça, da sua vida, a partir de hoje, você tem que deletar, várias coisas na sua vida, onde você não vai mais, prestar atenção, presta atenção, Deus não tem compromisso, com esses estupros, que acontecem, Deus não tem compromisso, com as pessoas, um que assassina o outro, Deus não tem compromisso, com os ímpios, Deus não tem compromisso, com o que passa na televisão, no lixo do Datena, para ficar jogando, e você acha, que você controla, o seu pensamento, eu vou dizer para você, você é um ser, muito mais complexo, do que você imagina, e dez minutos deste programa, pode acabar com a sua motivação, na manhã seguinte, para você acordar, confiante, de que você vai alcançar os seus objetivos, porque o diabo já depositou ali, as sementinhas dele, e aí você acorda, e de repente, durante o dia, você sente uma angústia, ou você sente um medo, ou você sente uma dúvida, e aí você não sabe, o porquê que está acontecendo isso, pode ter certeza, que algo te alimentou, sem você saber, que fez com que o homem natural, que a sua carne, sobrepujasse o seu espírito, e por alguns momentos, a sua mente, acabou obedecendo, ou acabou, vamos dizer, pensando aquilo que o homem natural, pensa, porque as coisas da carne, nós vamos aprender aqui, tem alguns versículos, para a gente ler, o homem carnal, não entende, as coisas espirituais, e nós temos que entender, que nós não somos, um ser carnal, ou melhor, que a vontade de Deus, para nós, é que nós não sejamos, um homem carnal, mas que nós, possamos fazer, com que o homem espiritual, esteja, no comando da nossa vida, amém, mas quem, quem, se alimenta é você, quem come, e alimenta, a carne é você, quem come, e alimenta, o espírito é você, quem decide, o que entra, nos seus ouvidos, é você, quem decide, o que vem, no seu pensamento, é você, se no seu pensamento, tem vindo coisas, que não são de Deus, que tem vindo dúvidas, desconfianças, medos, sabe, é, se a sua mente, fica vagando, para algo que, você imagina, que pudesse ser, você vai aprender, que está errado, é o momento, de você pegar a tua mente, colocá-la no lugar, e falar assim, agora você vai me obedecer, daqui para frente, sou eu que coloco, as rédeas, na minha mão, as rédeas da minha mente, na minha mão, e não a minha mente, que coloca as rédeas em mim, é o contrário, amém, glória a Deus, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, está aí para trás, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, 1 Coríntios 14, kat président, 2 Coríntios 15, o que fareis, pois, orarei com o Espírito, mas também, orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também, cantarei com o entendimento, amém, Eu vou explicar Nós sabemos das línguas estranhas Que aconteceu em Pentecoste Aquele mover Mas Paulo está dizendo assim Que a língua estranha não edifica você Se não houver uma pessoa que possa interpretar Então, o que vamos fazer? Ele fala assim Você tem que orar com o Espírito E você também tem que orar com o entendimento Você tem que orar com o entendimento O porquê? Porque você está se educando Você se educa Você se edifica Porque Paulo está dizendo aqui Que ele, mais para baixo, não preciso ler agora Você pode ler em casa Que ele prefere falar 15 mil palavras Do que uma palavra em línguas Eu não estou dizendo que você não tem que orar em línguas Eu não estou dizendo que você não tem que Deixar o Espírito Santo Pelo contrário Quando a música Quando o louvor entrar em você E quando você começar a sentir a presença do Senhor Você tem que liberar Mas quando o pastor falar assim Nós vamos orar Vamos orar pela cura Vamos orar pela família Vamos orar pelo emprego Vamos orar pelos filhos Você tem que começar a orar com o entendimento Você tem que começar a orar assim Senhor, em nome de Jesus Senhor Só Tu és o meu recurso Você falou para você A partir de hoje Deus é o meu recurso Senhor, Tu és o meu recurso Eu só confio em Ti Você acabou de dizer Que você só confia em Deus Você não confia mais no mercado No dólar, na Dilma Ou em qualquer outro governo Você é o meu recurso Senhor, me dá o pão nosso De cada dia, Senhor amado O meu pão de cada dia Vem de Ti Ah, o pão de cada dia Vem de Deus Ah, vem de Deus Eu posso fazer a minha parte? Posso Mas quem vai dar o pão de cada dia? É o meu Deus Então quem me dá? Eu não preciso mais acordar Com preocupação Com dúvida Se eu vou alcançar Porque eu sei que pela palavra dele Eu estou educando a minha mente E fazendo que agora Os meus pensamentos Sejam só bons Só tenham virtudes Só tenham coisas boas Pensamentos que me levam para frente Pensamentos que façam eu progredir Não acredito mais em dúvida Em medo Não acredito mais na minha capacidade Ou na minha incapacidade Agora eu sei que Tu me capacita, Senhor Porque aonde eu pôr a minha mão Vai ser abençoado Aonde eu pisar o meu pé A Sua bênção está Opa, então agora eu sou um ser Que muda o ambiente É Você é um ser que muda o ambiente Aonde você entra E você pisar Diz que aquele lugar Se torna santo Aonde tocar a sua mão E nós colocamos as mãos Muitas vezes Nos bens que nós adquirimos Ou vamos adquirir Nós tiramos o sapato Quando nós entramos Numa casa Ou num apartamento Ou em algum lugar Que nós vamos alugar Ou comprar Nós tiramos Os pastores tiram A frente dessa igreja Aprende porquê Porque aonde pisar A sola dos seus pés Será seu Eu começo A mudar O meu ser Nós somos um ser racional Nós somos um ser lógico Para nós Tudo tem que ter lógica Tudo tem que ser racional O homem natural Ele acredita Naquilo que é lógico Naquilo que é racional Então não adianta Eu dizer para você Que amanhã Do dia Da noite para o dia Deus pode mudar O seu destino Deus pode fazer Assim como fez com Abraão Que Abraão Estava com o seu filho Isaac Colocou o seu filho Isaac Para ser sacrificado E de repente Quando ele ia descer O cutelo Para poder Em obediência a Deus Deus falou assim O anjo falou né Olha Abraão Já foi providenciado E de repente Apareceu um cordeiro Você acha que Deus Teve que pedir Para alguém Levar aquele cordeiro ali? Você é um ser racional Você deve estar pensando assim Ah talvez Deus precisou Falar com alguém Colocar aquele carnelinho Dentro de uma carroça E bem escondidinho Para Abraão não ver Amarrar os pés Tampar a boca dele Não deixar ele falar Até aquele momento Colocar ali E ficar ali cuidando Para na hora Que desamarra a boca do cordeiro E o cordeiro berra Ou você entra Numa outra dimensão Ou nós entramos Numa outra dimensão Uma dimensão De crer Uma dimensão De imaginar que Deus Não imaginar Mas crer Que Deus pode fazer Ele pode fazer Do inanimado Ele pode fazer De uma pedra Ele pode fazer Do sei lá Quem Do principal A vir e te abençoar A palavra de Deus Aqui hoje é Prepara-te Porque eu vou Eu vou mudar O seu futuro Eu vou mudar A sua família Eu vou mudar Porque eu quero mudar E para eu te mudar Para que eu possa mudar As coisas Você precisa crer Não podemos só imaginar Abra lá em Marcos 11 Aleluia Glória a Deus Em nome do Senhor Jesus Mudanças estão acontecendo aqui Mudanças estão acontecendo aqui E eu tenho certeza Absoluta Que é o sonho De Deus Para você Mas que o diabo Vai querer fazer A sua mente Vagar Ele vai Então assim Não se preocupa Com o vizinho Do lado Da frente De trás Se tiver alguém Amassando copinho Aí atrás de você Você vira por gentileza E fala assim Irmão Pode por gentileza Guardar esse copinho Estou dando um exemplo Bobo né Mas assim É hora de você Se concentrar aqui É hora de você Focar Não deixar a sua mente Vagar Porque uma das características Da mente É vagar É vagar A mente vaga Ela viaja Ela vai para um outro lugar Ela fica imaginando As coisas E nós Deus não quer Que nós sejamos Um ser Que imagine Deus quer que nós Sejamos um ser Que creia Não imagine Como a sua vida Seria Se você tivesse Isso ou aquilo Creia 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 que a sua vida Seria diferente Creia que ela seria Não Creia que ela será Creia que ela já é Marcos 11 Tudo o que disser Tudo o que disser Será feito A Bíblia diz assim Aquele que não duvidar E crer Não se imagine Acabou a vida De imaginação Acabou se Se eu imaginasse Se o seu marido Seria que creia Comece a determinar Hoje mulher Na sua boca Comece a soltar Palavras de bênção Comece a soltar Palavras de bênção Na sua família Entra na sua empresa E começa a determinar Essa empresa vai ser a melhor Empresa desse segmento Esse lugar Vai ser o melhor lugar Para se trabalhar Esse lugar em nome de Jesus Vai mudar Teremos os melhores funcionários Alcançaremos as metas Faremos tudo o que é impossível Isso não é força do pensamento Não é força da mente Isso é crer É crer Acabou Se você crer Você pode mudar Você pode fazer Com que os montes Saiam do lugar Os problemas As coisas começam a se mover Aquilo começa a se abrir Na sua frente Você começa a andar Mais rápido Se você crer E nós vamos bater Nessa tecla Em nome de Jesus Aleluia 1 Coríntios 2 Por enquanto eu vou ler Porque é necessário Porque a fé vem Por ouvir A palavra de Deus Está escrito Então é bom que nós Aqui é o nosso lugar De abrir a Bíblia Aqui é o nosso lugar Aqui é o lugar De nós estudarmos Essa palavra Aqui é o lugar De nós crescermos De ganharmos conhecimento Porque diz que Por falta de conhecimento O povo perece Mas esse povo Não é um povo Que vai perecer Porque esse povo Ganha dia a dia Mais conhecimento 1 Coríntios 2 Versículo 14 Diz assim ó Ora O homem natural Não compreende As coisas Do Espírito de Deus Porque ele parece Loucura E não pode Entendê-las Porque elas Se discernem Espiritualmente Mas o que é espiritual Discerne bem tudo E ele De ninguém É discernido Amém? Então Se você É um ser humano Se você É uma pessoa E você Está aqui Essa noite E nós Nós somos Nós somos Formados De duas coisas O homem natural E o homem espiritual Já falamos muitas vezes Já pregamos muitas vezes Sobre isso Amém Eu vou pregar de novo O homem espiritual E o homem natural O homem natural Crê nas coisas Do natural O homem natural Ele crê Que se ele Não for formado Numa faculdade Não tiver uma boa Pós-graduação Não falaram inglês Ele não vai vencer Esse é o homem natural Não estou dizendo Que você Não tem o que fazer Amém Se tem condição Vai fazer Mas se você Não tiver condição Saiba Que existe um homem espiritual Dentro de você Que diz assim Se você crê Que Aquela mesmo Homem natural Que tem os melhores Cursos do mundo Chegou naquele nível Se você crê Que Deus Pode te levar Naquele nível Sem que você tenha Nenhuma condição Que o outro tem Se você crê Deus pode levar Esse é o homem espiritual Esse é o homem espiritual O homem espiritual Ele crê O homem espiritual Ele não analisa Ele não raciocina O homem natural Raciocina Eu conversei com uma pessoa Essa semana E ele falou Não, a presidente tem que cair Porque o mercado tem que mudar Porque o mercado Começando a mudar E as coisas vão mudar Aqui também para mim Aí sim eu vou começar a vender Aí eu peguei e falei assim É, existe um Deus aí Nessa história Que diz Que nos tempos de sequidão Serão fartos Será que nós temos que torcer Então Para os tempos de sequidão Porque nós seremos fartos No tempo de sequidão Será que eu tenho que começar A orar pelo tempo de sequidão Não é isso que eu estou dizendo Não quero dizer isso Mas eu quero dizer Que a tua oportunidade Está aí Os ímpios falam Que no tempo de crise É onde eles Conseguem aproveitar E nós Como servos de Deus Vamos ficar analisando Raciocinando Não, eu falei servo de Deus Ah, se eu falei servo de Deus Quer dizer que eu sou Um homem espiritual Se eu sou um homem espiritual Eu creio como homem espiritual Que discerne as coisas Do Espírito de Deus Que são o quê? É fé É o crer É o sobrenatural Ele cria a estratégia Ele trabalha Ele sua a camisa Mas quem faz acontecer O milagre é Deus Não é um homem sonhador Não é um homem que imagina É um homem que sabe Que Deus irá cumprir Porque Deus não é um homem Para mentir Assim acreditou José Embora estando em circunstâncias Difíceis Saindo, sendo Vendido pelos irmãos Longe da família Tendo que aprender um outro idioma Viver num outro país Crescer como adolescente Ter que constituir família Fora do seu ambiente Fora dos seus costumes Passando por uma prisão Mas em todos os momentos José lembrava daquele Que Deus tinha prometido Das dez estrelas Do sol e da lua Que se dobrariam Perante ele E ele sabia Que o tempo dele Iria chegar O quê que ele fazia? Ele confiava Ele confiava Ele confiava Ele confiava Ele cria Ele sabia Que ele tinha um Deus Ele sabia Que ele tinha um Deus Que não mente Ele sabia Que na mente dele Ele deveria pensar Tudo aquilo que é de bom Tudo aquilo que é de boa fama Tudo aquilo que tem boa virtude Tudo aquilo que é amável Tudo aquilo que serve para o bem Tanto é que quando os irmãos O encontraram Ele falou assim Deus transformou O que seria uma aparente derrota Numa grande vitória Eu não tenho ódio de vocês Porque eu creio em Deus Ou seja Mesmo se as circunstâncias Te empurrarem Fazerem você tropeçar O que pode ser natural Nesse mundo Você A cada levantada Você vai falar assim Eu sei que o meu Redentor vive Ele é por mim E ele vai fazer Em nome de Jesus Eu creio Provérbios 3 O que você tem que fazer É assim ó É o que eu faço Eu penso no que eu estou pensando Eu Adotei esse ditado para mim Eu penso no que eu estou pensando O que eu estou pensando? Pera aí Ah não Deixa eu mudar o meu pensamento Ah eu estou pensando Nossa hein Amanhã segunda-feira Oito horas da manhã Eu já tenho uma Conferência com Israel Às nove horas Já tenho uma reunião interna No escritório Às dez horas da manhã Nós já vamos falar De um 5G De seminário Que a gente vai fazer no Brasil Nossa mas será E aquele pedido que eu preciso? Então eu já falo assim O que eu estou pensando? Não pera aí O que eu estou pensando? Não Basta cada dia seu mal Se Deus veste os lírios do campo Eu tenho certeza Que Deus vai vestir eu E vai vestir minha família Vamos aproveitar o culto Nessa noite Vamos pegar a palavra do Senhor Vamos louvar esse Deus Vamos depois comer uma boa pizza Né marinão? Santo Deus Primeiro vamos alimentar o homem espiritual Eu vou chegar no homem carnal Porque a Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo O seu corpo é o templo do Espírito Santo Se o seu corpo é o templo do Espírito Santo Irmão Eu vou dizer para você Cuida dele Cuida dele Essa Bíblia Essa Bíblia é muito grande Deixa eu abrir aqui Nós vamos mais rápido Provérbios 3 Eu falei, eu falei Versículo 5 Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Amém? Confie no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Olha Deus Deus chamou Abraão Tera tinha saído Em destino a Canaã Mas parou em Arã Tera era o pai de Abraão E Tera era um idólatra Ele parou em Arã E não foi para Canaã Quando ele parou em Arã Deus escolheu Abraão Deus chamou Abraão Abraão Saia da tua terra Saia da tua parentela E vá para uma terra Que eu Eu lhe mostrarei Amém? Abraão saiu Como nós já falamos aqui nessa noite Aí Deus faz uma promessa Que Abraão teria Um filho O filho da promessa Isaac O filho da promessa E passa-se o tempo Um dia Abraão toma banho Amém? Abraão toma banho Com cem anos de idade Cem anos de idade E ele vem Antes dele se enxugar E pôr a roupa Ele se olha no espelho Não precisa imaginar a cena, né? Mas Abraão para em frente O espelho E Abraão está com cem anos Abra em Romanos Atos Depois dos Evangelhos Atos Romanos Romanos 4 Versículo 18 Pensa no que você está pensando Você tem que pensar aqui Não deixa sua mente vagar Romanos 4 Versículo 18 O qual Em esperança Creu Contra a esperança Que seria feito Pai de muitas nações Conforme o que lhe fora dito Assim será tua descendência E não enfraqueceu na fé Nem atentou para o seu próprio corpo Já amortecido Pois era já de quase cem anos Nem tão pouco para o amortecimento Do ventre de Sara E não duvidou Da promessa de Deus Por incredulidade Mas Foi fortificado na fé Dando glórias a Deus E estando certíssimo De que o que ele tinha prometido Também era poderoso Para o fazer Amém? Olha para mim Não precisa olhar mais para a Bíblia Senão O próximo versículo Vai te jogar A sua mente Para outro lugar Esse texto Nos ensina muitas coisas Em relação Da força Da mente de Abraão Não a força da mente De Ah, eu vou derrubar esse copo Com a força da mente Aí começa Isso não existe A força da mente É porque a mente dele É tão forte Que ele pode sair do chuveiro E se olhar Com o corpo de cem anos No espelho E olhar Que ele está amortecido Que ele está velho Que ele está sem condição E ele olhar no espelho E ele Ele não negou Diz ali Que ele Ele sim Analisou o corpo dele Mas ele Se fortificando Em fé A mente dele A mente dele dizia assim Você não pode Ele dizia assim O meu Deus Diz que eu posso Você não vai conseguir Olha para o seu corpo Ele dizia assim Para ele Em nome do Senhor Deus Né Dando glórias a Deus Nós vamos ler Nós vamos ler agora Diferente O qual em esperança Creu contra a esperança Olha para cá Por quê? Qual era O que ele poderia esperar Daquele corpo? Ele iria esperar o quê? Nada Ele não iria esperar nada Daquele corpo Nem do ventre de Sara Não poderia nascer Nenhum filho dali Ou melhor Eles não tinham nem como Ter relacionamento sexual Eles não tinham como Fazer nada Então ele creu Contra a esperança A mente dele Era tão forte E o que eu estou Querendo dizer para você O que Deus está Querendo dizer para você Se você está olhando Para o seu problema Para a sua dificuldade Para o seu desafio Se o seu desafio Se compara Ao desafio de Abraão E toda vez Você tem que olhar A sua situação Você analisa A sua conta bancária Você analisa Os seus clientes Você analisa O seu fluxo de caixa Você analisa O seu dinheiro E aquilo tudo Está dizendo para você Que não é possível E aí você tem que ter Uma força De falar assim Não, eu creio Contra a esperança Porque o meu Deus Que não é homem Para mentir Que ele é Ele é apto Para cumprir Ele diz Que se eu crer Eu posso mudar Esse monte Desse lugar Para outro lugar Então aí você Começa a ver As coisas diferentes Você começa a orar Você começa A trabalhar Você começa a fazer Você começa a crer Creu contra a esperança Que seria feito Pai de muitas nações Conforme o que lhe fora Dito Assim será A tua descendência Disse o Senhor E não enfraqueceu na fé Você não pode Enfraquecer na fé Você não pode No primeiro não Desistir Você não pode Na primeira circunstância Que o diabo Coloca uma dificuldade Para você Você Se prostrar E falar assim Não vai ser possível Não atentou Para o seu próprio corpo Já amortecido Pois era já De quase 100 anos Nem tampouco Para o amortecimento Do ventre de Sara Alguma coisa Sobrenatural Aconteceu no corpo De Sara Internamente No corpo dela O útero dela Que não tinha mais função O útero dela Que já era envelhecido Eu não sei o que aconteceu Você sabe o que aconteceu Assim como apareceu Aquela ovelha Para Abraão Quando ele foi Sacrificar Isaac Assim Deus fez Talvez Deus tenha Feito isso Pá E no mesmo Milésimo de segundo O útero dela mudou Você acredita Nessa forma? Você acredita Nessa forma Ou não? Talvez ela teve Que procurar Um médico E tal Aleluia Não duvidou Da promessa De Deus Por incredulidade Mas foi Fortificado Na fé Dando glória A Deus Amém? Pode glorificar Estando certíssimo De que O que ele tinha prometido Também era poderoso Para cumprir Em nome de Jesus Agora abra em Mateus Mateus 14 Aleluia Aleluia Vamos pisar na cabeça Do diabo Eu vou dizer Para vocês Irmãos Deus diz Que pela palavra Dele Nós somos Cabeça E não Calda Em Deuteronômio Diz Diz assim Medo Jesus Vem Vem Começou Quando que Um de vocês Se desenvolverem Mais Aleluia Aleluia Testosterona Testosterona É isso Ele não tem mais Ele não tem mais Força Sara Não pode mais Ovular Sara Não tem mais O útero Da Sara Está envelhecido Não tem mais Condição Mas Abraão É o pai da fé Ele é o pai da fé Abraão Na cabeça dele Ele creu De uma tal maneira Que ele No momento que Deus Falou para ele Sai dessa sua parentela Que ele olhou Para a casa do pai dele E viu aquelas imagens De escultura O pai dele É uma família Idólatra Por mais que ele Estava numa circunstância Boa Ele saiu com Deus do invisível Ele saiu com Deus que tudo pode Ele saiu com O único Deus Ele saiu com O eu sou Abraão saiu Com o eu sou Ele saiu Dali acreditando Tendo fé Você vai sair daqui Com o eu sou Você vai sair daqui Com o Espírito de Deus É isso que eu estou ouvindo É isso que você está Acreditando Ou você está Não Sabe o que é Não Não vai acontecer Para mim Olha Já aconteceu Tanta desilusão Eu vou dizer Para você Para mim também Filho Para mim também Quando eu fui casar Eu estava para casar Com a pastora Rebeca E eu tinha um carro Que estava financiado Faltava Seis parcelas Para eu pagar E eu peguei O dinheiro Transferi Para uma pessoa Abençoada Que me falou Não Eu estou aqui No centro da cidade Transfere para mim E eu tinha marcado Meu casamento Em dezembro Porque eu ia pegar O décimo terceiro Ia pegar férias Ia pegar a economia Ia pagar o carro Ia casar Ia ter um bem O abençoado Para não falar Outra palavra Gastou meu dinheiro E não pagou meu carro E o meu carro E o meu carro Foi embora Em cima do guincho Da casa do pastor Uma semana antes De eu casar Foi embora Mas eu tenho Eu tenho o Deus Do eu sou Eu tenho o Deus Do invisível Eu tenho o Deus Que tem um nome Que é sobre todo nome Nós falamos assim Não, nós vamos parcelar Um outro carro Trinta e seis vezes E vamos começar do zero Vamos começar do zero Parcelamos em trinta e seis Em vinte e quatro Já estava quitado Casamos com Móveis usados Que deram para nós A geladeira Não podia deixar O presunto O queijo Porque no outro dia Já estava duro Sabe quando fica Aquele duriozinho Embaixo Você deixa fora Da tapaué Ele fica duro Em volta O meu não é Podia deixar na tapaué Ou fora da tapaué Que ele ia amanhecer durinho Em seis meses Nós compramos Uma geladeira E demos glórias A Deus A minha empresa Foi comprada Por uma empresa Da Europa E meu salário Dobrou Meu chefe Chamou na sala dele E falou assim Ó Tenho uma coisa Para te falar Eu falei Fala O que foi? Eu falei Vou nessa Falei Ele falou assim Olha Nós decidimos Dar um aumento Para você E o aumento Vai ser de tanto Era Faltava cem reais Para dar o dobro Deus é um Deus Que está conosco Deus é um Deus Que tudo pode Eu estou dando Um exemplo material Para servir de testemunho Mas não posso Vou te dizer Ela não podia ter filho Nós tivemos dois Ficamos dois Três anos E ela não conseguia Engravidar E depois engravidou Dos dois Na sequência Hoje não tem útero Porque tirou o útero Porque dilacerou E graças a Deus Nós temos um casal Porque Deus É o Deus Do impossível Porque Deus É o Deus De promessa Porque Deus É um Deus Que cumpre Mas porque Pedro duvidou Ele afundou Será que nós Não estamos duvidando De Deus? Será que as coisas Nossas Às vezes Afundam Por um momento E toda vez Nós estamos pedindo Socorro Jesus Porque no momento Anterior Nós duvidamos Ou Deus Quer que nós Sejamos A igual Abraão Que mesmo A cada banho Tomado A cada olhada No espelho Crendo contra A esperança Fortaleceu-se Em fé Dando glórias A Deus Sabendo que Tinha um Deus Que não era Homem para mentir Mas era um Deus Que era certo De se cumprir Ele creu Contra a esperança E foi E eu vou dizer Para você Ei filho de Abraão Você é filho De Abraão Na fé Você Vou dizer assim Eu vou dizer Eu vou dizer Determinando Profetizando Você tem o DNA De Abraão Você tem o DNA De Abraão Com todo respeito A Pedro Pelo que Pedro fez Embora O Senhor Levantou Paulo Mas com todo respeito Ao apóstolo Pedro Mas o pai da fé É Abraão O pai da fé É Abraão Fique de pé Irmãos Dúvida Medo Sabe Incredulidade Frutos da carne Frutos da carne Paz Esperança Longanimidade Perseverança Alegria Frutos do Espírito Eu não posso Eu não posso Pôr em você Eu não posso Pegar aqui E falar Toma esse copo De água Aqui Que ele vai Te nutrir A paz Você não toma Num copo De água Desse aqui A paz É fruto do Espírito Ela nasce De dentro Para fora Como Através do Espírito Santo Através do Espírito Santo O Espírito Santo em você Vai gerar O fruto do Espírito Vai gerar Confiança Vai gerar Perseverança Vai gerar Em você A fé Vai fazer Com que você Se fortaleça Em fé O Espírito Santo em você Vai fazer Com que você Esteja Que você Não analise A sua capacidade Nem a sua incapacidade Mas Que você Saiba Que existe Um Deus Que tudo pode Que é um Deus Que não fez Só aqui É um Deus Que não fez Só na Bíblia Não Ele continua Fazendo Eu estou Pronto Para crer Eu estou Pronto Para dizer Para você Que Deus Está esperando Com que você Creia Para que Ele Possa te entregar A bênção E como ele Diz para Abraão Assim Como as estrelas Assim Como a areia Essa será A sua bênção Amém? Não precisa Abrir Mas eu vou Abrir aqui Jesus te ama Não deixe o diabo Mentir O diabo Passar Para você Uma outra ideia Um outro pensamento Não deixe ele Depositar em você O fruto dele Através de palavra Negativa Através de pessoas Que te jogam Para baixo Lute O que eu vou dizer Para você Lute Lute contra você mesmo Creia contra a esperança Ah eu sou uma pessoa Que eu não pude estudar Meu filho Aquele que estudou Que Olha no retrovisor Sabe a piada da vaca Que a vaca Ataca a língua Assim O cara amarra a vaca Atrás do carro Aí uma hora A vaca está assim E aí ele liga Para o dono da vaca E fala Cara eu acho Que ela vai morrer Ela ataca a vaca Ela ataca a língua Assim O cara falou Meu encosta Para o acostamento Que ela vai te passar Vocês entenderam É o que eu conto Muito rápido Para um O cara foi levar A vaca Irmãos Do amigo E ele A vaca Estava corrida Ele falava Não então Quero ver Vou amarrar ela Aí atrás do meu carro E levou ela Uma hora A vaca Colocou a língua Para fora E virou assim Aí ele falou assim Ah vou ligar Para o cara Aí ó A vaca já está Pondo a língua Para fora Vai morrer Ligou para o cara Aí o cara Ela pôs a língua Para fora Ele falou assim Ela pôs a língua Para a direita Ou para a esquerda Ele falou Pôs para a esquerda Então encosta Que ela vai te passar Agora Então eu estou Igual esse daí Eu não tenho motor Eu não tenho capacidade Eu não estou No seguro Na curva Mas eu vou dizer Para você Eu vou andar Mais rápido Do que qualquer um Porque eu tenho Um Deus Que faz de mim Ele me faz Andar mais rápido Ele me joga Para frente Ele faz Com que eu progrida Ele me capacita Ele me dá O tom de sabedoria Ele fala assim Para mim O que você quer Sabedoria Então toma Filho A capacidade Então toma Filho Apenas creia Apenas creia Apenas creia O diabo O diabo Quer minar A sua mente Ele quer entrar Na sua mente Você está dizendo Eu creio Eu levanto a mão Mas a sua mente Está dizendo para você Assim Não é bem assim Eu estou dizendo Para você Combata a sua mente Combata ela agora Há um mover aqui Há um Espírito Santo aqui Há algo para entrar Dentro de você É o DNA espiritual De Deus É algo para entrar Dentro de você Eu sei o que você passa Porque eu também passo Eu sou um homem natural E sou um espiritual Às vezes o inimigo Quer dizer que eu não posso Mas eu combato A minha mente Digo assim Posso Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Eu vou ter Em nome de Jesus Eu vou conquistar Em nome de Jesus Amém? Amém? Você vai Glórias a Deus Nós vamos ter que conviver Com isso Amanhã você vai acordar Sabe o que vai acontecer? Vai parar uma duvidinha Aí na tua cabeça Mas sabe como você vai matar? Você já vai levantar amanhã Pondo um louvor Quem faz esse pacto Comigo aí? Já seleciona Sabe aquele louvor Do reteté Que já derruba qualquer Já põe o escudo Por exemplo Que já vai derrubando tudo Já põe o escudo Não a ferrolhos Não Nem portas Vamos cantar o escudo Desce aqui Vem cá o conjunto Vem cá o conjunto Anderson Canta aí Ele vem com Com a ideia dele Eu vou com a minha Vamos ver quem é mais forte Ele vem dizendo Ele vem dizendo pra mim Amanhã quando eu acordar De repente Não vai ter um e-mail Muito bom aqui Não vai ter uma mensagem No whatsapp Muito boa Mas eu sou fortalecido em fé Eu não vivo por circunstância de e-mails Eu não vivo por circunstância de whatsapp Eu não vivo por circunstância do que o site do UOL fala Ou qualquer outro Eu não vivo Eu não vivo por circunstâncias do que me fala Mas a hora que eu levantar Que eu colocar esse louvor Que já vai falar Eu estou indo preparado Pra qualquer circunstância contrária Eu já estou indo preparado Eu me preparo pro pior Esperando o melhor Eu me preparo pro pior Já estou preparado Estou preparado pro não Mas eu espero sim Eu confio Eu creio Eu me fortaleço em fé Eu vou dando glórias a Deus Eu vou levantar na minha mão Eu vou colocando o meu pé Eu vou abençoando Eu vou dizendo glórias Eu vou determinando Eu vou mudando as circunstâncias Em nome de Jesus Tem um versículo que diz assim Melhores dias Dias melhores virão Amém? Então amanhã não pode vir Um dia pior do que eu já vivi Amanhã vai vir um dia melhor Dias melhores Comece a determinar Dias melhores virão Dias melhores virão Dias melhores virão Dias melhores virão Eu vou ler aqui E a gente vai cantar Olha o que diz assim A mente A mente São os olhos do coração Você pensa Aquilo que o seu coração está cheio Vem pra cá O fruto Do que é gerado Naquilo que está no seu coração Então Deus está dizendo assim Eu vos darei um coração novo Eu não ouvi Eu vos darei um coração novo Você não vai pagar nada filho Você não vai pagar nada Deus está falando Eu te dou um coração novo Não tem que pagar nada E porém Dentro de vós Um espírito novo Meu Deus do céu Eu entrei hoje nessa igreja E eu não sabia Que eu ia ganhar um coração novo E um espírito novo Gente Sem pagar nada Eu não vim aqui Pra isso Pra de repente Ganhar um coração novo Ou um espírito novo Eu vim aqui Talvez esperando uma palavra Mas Deus está falando Que Ele está mudando O meu coração Ele está mudando A maneira que eu vejo o mundo Que eu vejo as montanhas Eu vejo as circunstâncias Eu vejo os gulias Ele está mudando Ele está falando Ele está falando assim Eu estou te dando um coração novo Que agora você vai ter a mente de Cristo Um coração de Cristo Vai gerar uma mente de Cristo E o espírito dentro de você Vai fazer com que o homem natural Seja massacrado dentro de você E agora o homem espiritual Ele brote dentro de você E as suas decisões Na sua vida Vão ser tomadas agora Pelo homem espiritual Então eu saio daqui Com um coração novo Com um espírito novo E Ele vai tirar Eu não sei se Ele vai precisar Abrir tua carne Não, não vai abrir Mas Ele diz assim E tirarei o coração de pedra Da vossa carne E vos darei um coração de carne E porei dentro de vós o meu espírito E farei com que andeis nos meus estatutos Guardei os meus juízos E os observeis daqui pra frente, Senhor Senhor, obrigado Você está me dando um coração novo Um espírito novo Senhor, não tem nem o que dizer O que eu tenho a fazer pra te obedecer O que eu tenho a fazer pra te servir Senhor, como que eu faço pra aperfeiçoar a minha fé Eu leio mais a palavra Eu escuto mais música Eu venho mais no culto Eu dou ouvido mais aos meus pastores Eu creio mais nos meus profetas O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais, Senhor? Eu não tenho como te pagar Aleluia E habitareis na terra que eu dei a vossos pais E vós me serei por povo E eu vos serei por Senhor Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias Olha o que Ele fala Chamarei o trigo E o multiplicarei E não trarei fome Não vai ter fome sobre vocês Não vai ter necessidade Creia pelo amor de Deus Creia pelo amor de Deus Não vai ter dificuldade, não Em nome de Jesus Você vai conquistar seu pão, sim Você vai ser o cabeça do seu lar Você vai colocar o pão na mesa Deus vai te honrar, homem de Deus Mulher de Deus Você vai ter a honra do seu esposo, sim A sua família será edificada nesta casa Será alimentada pelo Espírito Santo de Deus A sua família conquistará tudo Tudo que o Senhor colocar Irmãos, eu fiquei louco Eu fiquei louco, eu fiquei louco Jesus falou que a palavra dEle era para os loucos Eu sou meio louco mesmo Eu fiquei meio louco, eu sou louco Eu não creio mais nas coisas naturais Eu creio nas espirituais Eu estou vendo vocês aqui, ó Mas eu estou vendo vocês Como se vocês estivessem recebendo Todas as coisas que Deus está prometendo aqui, ó Mesmo que você esteja aí meio Talvez meio assim Será? Será? Não Eu estou vendo, você vai receber Você vai receber Você vai receber Em nome de Jesus Eu determino pela palavra do Senhor Jesus Amém? Amém? Chamarei o trigo Eu multiplicarei o seu trigo Não trarei fome Multiplicarei o fruto das árvores A novidade no seu campo Para que nunca mais recebas O opróbrio da fome Entre as nações Amém? Aleluia Chega Em nome do Senhor Jesus Cristo Agora o que eu quero O que eu peço pra você É assim, ó Você vai colocar a sua mente agora Aqui não é ioga, não Não é seijo noie Não é nada disso, não Aqui tem o Espírito Santo do Senhor Que está entrando agora Dentro dos nossos corpos Está ligando agora o meu ventre Ao trono dele Você não pode ver Você não pode ver Mas tem um canal aqui, ó Ligado no trono de Deus Do meu ventre Em nome do Senhor Jesus Que eu te peço Apenas levante as suas mãos Feche os seus olhos Coloque agora Fala Senhor Aperfeiçoa a minha fé Lembra que eu falei Ore com entendimento Agora é hora de olhar no Espírito Ore no Espírito Ore no Espírito Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cor E me leva até o céu Já vi fogo em terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos versículos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo Ó altíssimo Não haver olho Nem porta Que se passe em diante da tua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que ninguém te impede Antes de ir lá E a tempestade Se acalma A porta A porta A porta A porta Aquele gringo Do peão Não há doença Não há doença Não há doença Que se feche em diante Não há doença Nem culpa Que se feche em diante Que se feche em diante Que se feche em diante Pois a palavra É pura É tudo Para os que nem crer Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Obrigado Jesus Irmãos Pegue essa palavra Na segunda de manhã Medita nela na terça de manhã Medita nela na quarta de manhã Medita nela na quinta de manhã Medita nela na sexta Medita nela todos os dias O campo de batalha é a sua mente O diabo quer vender uma ideia dele Mas ele está derrotado Porque hoje Nós temos O acesso No Santíssimo O Espírito Santo do Senhor Hoje Está dentro de nós Nós somos uma porção de Deus Nós somos uma porção de Deus Nós somos fortes A nossa mente A nossa cabeça é forte Você vai sair daqui mesmo Mudado Você está saindo mudado Eu já vejo Então em nome do Senhor Jesus Cristo Eu determino o Senhor Sobre este povo Que eles tenham a mente de Cristo A sua mente Senhor Jesus Porque Senhor Tu colocaste como projeto As nossas vidas E Tu conseguiste Senhor Tu foi morto Na cruz do Calvário Mas usou essa oportunidade Senhor Para pegar os cativos em prisão Da época de Noé E tomou as chaves do inferno E agora Senhor amado Tu estás no trono No trono de glória Contando Senhor As nossas horas No nosso tempo A sua volta Tu estás com as chaves do inferno Tu pisaste Na cabeça do diabo Assim como foi falado Lá em Gênesis Ferirá a cabeça da serpente Senhor Tu pisaste Com o poder do Seu nome Senhor Deus deu a nós O poder De colocar o diabo Embaixo dos nossos pés E Senhor Ele está voltando agora Para o lugar Onde nunca deveria estar saído Voltou Para debaixo dos nossos pés Agora a minha mente só produz Palavras boas A minha mente só produz Palavras de um futuro bom Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós saímos daqui Senhor amado Obrigado pela Sua palavra Pelo louvor Pelos levitas Obrigado porque formamos um corpo Nessa noite Estamos saindo aqui cheios Mas cheios Transbordando Transbordando do Seu Espírito A nossa vontade era ficar aqui Mas nós vamos para a batalha Eu determino em nome de Jesus A sua vitória Essa semana Em nome de Jesus Amém? Vamos para as nossas casas Que os anjos do Senhor Habitem ao seu redor Te cerquem Te livrem de todo o mal Nos protegendo Saia daqui Sabendo que se o diabo Vier aqui Você vai bloquear ele aqui Amém? Se o diabo vier aqui Para querer colocar a sementinha dele No teu coração Para produzir o frutinho dele aqui Ele está amarrado e destruído Porque nós estamos saindo Cheio do Espírito Santo A hora que entrar aqui Já vai tomar uma rebatida Vai querer jogar a sementinha dele Puf! Que nem Jesus fez com o diabo no deserto Pela palavra nós vamos rebater Todos os dardos inflamados do inimigo Porque Deus é o nosso escudo Vá em nome de Jesus Para a sua semana de vitória Em nome de Jesus Amém Que nem Jesus fez com o diabo no deserto Que nem Jesus fez com o diabo no deserto Que nem Jesus fez com o diabo no deserto Que nem Jesus fez com o diabo no deserto Que nem Jesus fez com o diabo no deserto Que nem Jesus fez com o diabo no deserto